Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpeia na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babu Soares, deu a conhecer ao primeiro-ministro, Taur Matanruac, sobre a sua participação na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Dionísio Babu Soares informou esta segunda-feira o primeiro-ministro, Taur Matanruac, sobre o trabalho efetuado no Palácio do Governo. O ministro referiu que, durante a sessão da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, levantou várias questões, entre as quais a língua portuguesa e as alterações climáticas. No âmbito deste encontro, relatei também sobre os pontos que foram discutidos durante a sessão e, entre estes, os pontos importantes e que também têm a ver com o Timor-Leste, e no qual eu fiz alguma intervenção, era sobre mudança climática, sobre o SDG, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e sobre a questão dos países menos desenvolvidos, e também no que toca ao assunto de... questão que tem a ver com os impactos da mudança climática, como eu disse hoje. Então, as mensagens que foram transmitidas do nosso governo, principalmente no que diz respeito às medidas que Timor-Leste tem vindo tomar para combater problemas que estamos a enfrentar, principalmente na questão da mudança climática, também foram surgidas, e o Sr. Primeiro-Ministro, claro que tem conhecimento desse assunto, dessa questão, e de que nós estamos a trabalhar e tentamos integrar tudo o que seja as recomendações provenientes do Conselho da Assembleia Geral nos nossos programas nacionais, e assim claro que podemos trabalhar juntos não só entre nós, mas também com os países mais desenvolvidos que tenham os recursos para poder mobilizá-los e ajudar-nos a resolver alguns destes problemas. Um dos problemas mais importantes é o problema da questão do aumento do nível da água do mar. Isso é um pacto de direito da mudança climática, e também do sistema e mecanismo do impacto da chuva no nosso território, e claro que isso tem vindo consequências também na nossa produção agrícola, e também é claro que tem impacto também na questão da segurança da alimentação. Recorda-se que a sessão da Assembleia Geral das Associações Unidas decorreu durante uma semana. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação fez ser representado pelo presidente da República, Francisco Luolo, que acabou por não participar nesta Assembleia. O motivo da sua não-comparência prende-se com o facto de o Parlamento Nacional ter zumbado o seu pedido de viagem a Nova Iorque. O capital social, a conectividade nacional e o desenvolvimento econômico são prioridades do Orçamento Geral do Estado timorense para 2020. Constituir um dos orçamentos mais elevados de sempre. A proposta do OCE para 2020 prevê que 29% do gasto total de 1,95 mil milhões de dólares, seja para o Ministério e instituições do setor do capital social. Já 11% se destinam à educação, 13% para a proteção social e 5% para a saúde. O Executivo anuncia na proposta programas para aumentar o emprego e a autossuficiência dos cidadãos timorenses. Os programas destinam-se à construção de casas para os cidadãos mais vulneráveis e para os combatentes da libertação nacional. O OCE prevê ainda um aumento de 55,4% na despesa global das linhas ministeriais e das instituições autônomas. A construção de centros de saúde e clínicas, de novos edifícios para a rádio e televisão públicas, entre outros, fazem parte do pacote de medidas. Os aumentos na alocação de bens e serviços terão, segundo o governo, um impacto positivo na conectividade nacional. Exemplo disso é a compra de barcos de transporte marítimo e a provisão de novos serviços de aviação. Na proposta, o governo explica que o desenvolvimento econômico e da infraestrutura representam 44% do OCE em 2020, incluindo medidas que visam facilitar o investimento no setor privado e a criação de emprego. Além disso, prevê o apoio do setor agrícola. Para o reforço das ligações marítimas, contam-se medidas como a compra do ferry na Croma 2 e de uma barca para transporte. Em relação à defesa, segurança e relações externas, o OCE inclui, entre outros, um aumento nos custos operacionais do Plano Nacional de Desenvolvimento dos Sucos e subsídios a grupos de jovens. Está ainda prevista a compra de uma frota de patrulha para proteger as fronteiras marítimas do Timor-Leste. O documento prevê deste modo cumprir as cinco líneas prioritárias do governo para 2020, capital social, desenvolvimento econômico, melhoria da conectividade nacional, além do reforço da defesa e da justiça, democracia e direitos humanos. Entre os objetivos do Executivo estão a redução de 10 pontos percentuais na taça de pobreza para 31,8% da população. O governo timorense justifica o aumento de 26,3% no OCE de 2020, com a intenção de arrancar programas avastos da capital social e desenvolvimento econômico. O governo timorense vai levantar em 2020 cerca de 1,466 milhões de dólares do fundo petrolífero. Nas contas do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, o governo prevê um déficit fiscal não petrolífero de cerca de 1,5 milhões de dólares. Esse déficit será financiado em 1,466 milhões de dólares a partir do fundo petrolífero. Cerca de 536 milhões de dólares correspondem a uma transferência realizada até ao valor do rendimento sustentável estimado. Para financiar os 1,95 mil milhões de dólares, o governo prevê ainda cerca de 200 milhões de saldo na conta do Tesouro. Prevê também 210,5 milhões de dólares para receitas não petrolíferas. A maior fatia do OCE do próximo ano, de quase 738 milhões de dólares, é para a categoria de bens e serviços. Resista-se assim um aumento de 60% face ao orçamento em 2019. Resistam-se igualmente subidas no capital de desenvolvimento, transferências públicas, salários e, finalmente, capital menor. As contas públicas representam um aumento de mais de 300 milhões de dólares face ao teto de despesas inicialmente aprovado pelo governo. As contas traduzem ainda um aumento de 458 milhões de dólares para o orçamento de 2019, que foi de aproximadamente 1,5 milhões de dólares. Nas contas do próximo ano, o governo destinou ao fundo das infraestruturas 337 milhões. Já em relação ao fundo de desenvolvimento de capital humano, estão previstos cerca de 24 milhões de dólares. O OCE de 2020 prevê gastos de cerca de 15 milhões de dólares para o NTL. 20 milhões de dólares destinam-se ao Hospital Nacional Guido Valadares em Dili e aproximadamente 8 milhões para o SAMES a Farmacia Central. Assim, as contas do próximo ano destinaram cerca de 80 milhões de dólares para os 12 municípios e a região da Arraioa. Os orçamentos municipais previstos variam entre os cerca de 5 milhões de dólares para a Likisá e os mais de 15 milhões de dólares para a Dili. Já a Arraioa terá um orçamento de 26 milhões de dólares. A Polícia de Moçambique registrou um total de 19 mortos relacionados com a campanha eleitoral. A maioria das vítimas mortais deveu-se a acidentes de viação. A porta-voz da presidência de Moçambique falava em Maputo numa conferência de imprensa para dar a conhecer os preparativos das eleições. Ao contrário dos números apresentados pela residência, o Centro de Integridade Pública contabilizou 44 mortos na campanha. Segundo esta organização, as mortes devem ser não apenas aos acidentes de viação, mas também a casos de violência, incluindo homicídios. O número que a Polícia avança do registro tanto que a Polícia tem, temos nove óbitos vítimas de acidentes de viação, decorrentes da circulação das caravanas dos vários partidos políticos que estiveram envolvidos na campanha. Para além daqueles incidentes que tiveram lugar na província de Nampula e, portanto, um outro acidente aparatoso na província de Tete. Nove mortos durante 43 dias de campanha? Sim, é o registro que a Polícia da Polícia tem mortos decorrentes de acidentes de viação, para além dos dez mortos do incidente que teve lugar no estádio 25 de junho na cidade de Nampula. Estão mobilizados os efetivos suficientes para, portanto, garantir a proteção e segurança deste processo de votação. em algumas regiões do norte da província de Cabo Delgado foram destacadas as unidades operativas das Forças de Defesa e Segurança que é para garantir que as pessoas que se recenciaram, portanto, tenham também espaço para votar sem perturbação da lei e tranquilidade pública. Portanto, as Forças de Defesa e Segurança estão no terreno para combater, ou seja, para prevenir e repelir quaisquer incursões dos malfeitores. Portanto, a segurança está garantida que o processo de votação terá lugar no ambiente de paz e tranquilidade. A Organização Não-Governamental lembrou o assassinato do observador Anastácio Mataval, diretor de uma ONG a 7 de outubro, baleado por polícias. Um total de 13,1 milhões de eleitores moçambicanos escolheram na passada terça-feira o presidente da República, 250 deputados do Parlamento, desgovernadores provinciais e respectivas assembleias. As sextas eleições gerais do Moçambique contaram com quatro candidatos presidenciais e 26 partidos a concorrer às legislativas e provinciais. As primeiras assembleias de voto abriram às sete horas em Moçambique para as sextas eleições gerais no país. Não se registraram problemas e com o presidente da República a abrir a votação em Maputo. Felipe Niuzi, presidente da República, foi o primeiro a votar acompanhado pela mulher na escola secundária Josina Marcel. Niuzi fez votos para que o país possa mostrar mais uma vez ao mundo e à região que apoia a democracia. Já estamos a ver pela manhã e a comunicação social estamos a dar a vantagem de podermos acompanhar o que está acontecendo e que continua assim para podermos mostrar mais uma vez ao mundo e à região de que nós estamos pela democracia, nós estamos pela tolerância e esse é o apelo que nós todos fazemos. Vamos acreditar e vamos confiar. Como se sabe, são eleições mais observadas ao nível do país, ao nível da região se calhar, porque nós nas últimas eleições de Moçambique tivemos observação por volta de 10 mil observadores desde qualquer coisa, mas agora estamos acima de 40 mil. Por isso mesmo que a gestão do próprio processo de observação não é fácil para quem sai de 10 para 40 mil, o que significa que as portas estão abertas para todos os moçambicanos. A observação de alguns grupos está até acima daquilo que todo o país fazia nos anos passados. Tanto a abertura, as portas estão livres para todas as pessoas fazerem, por isso vamos acreditar, vamos confiar e assim guiar a cultura dos moçambicanos. Boa sorte a todo o Moçambique, boa sorte aos moçambicanos para que o processo ocorra desta forma e ganhe o melhor e aquele que vendeu a melhor opinião para o melhor manifesto, o melhor programa para o seu povo. A votação decorreu em todo o país na passada terça-feira. Um total de 13,1 milhões de eleitores moçambicanos votaram para escolher o presidente da República e 250 deputados do Parlamento. As sextas eleições gerais de Moçambique contaram com quatro candidatos presidenciais e 26 partidos a concorrer às legislativas e provinciais. O ex-cefe do Estado moçambicano Armando Guebusa apelou para uma adesão massiva às assembleias de voto. Considerou que é fundamental que os moçambicanos façam a sua escolha. Para Armando Guebusa, a escolha que os moçambicanos fizerem será fundamental para o país nos próximos cinco anos. Durante os 43 dias de campanha eleitoral, foi notória a ausência do ex-presidente. Questionar sobre o assunto, Armando Guebusa admitiu que não participou nas atividades do seu partido Frelimo. É fundamental que todos os moçambicanos que tenham o cartão de eleitor votem. Este é o grande apelo. É possível fazer isso e é importante que se faça isso porque se trata do nosso futuro. Não vimos o presidente Guebusa durante a campanha. Não viram? Mas fez campanha. Por que o presidente não participou na campanha de recandidatura do presidente? Eu penso que este não é o momento de fazer outra campanha. Seria contra a lei. É uma pergunta que lhe estamos a colocar. Já está a dizer, mas seria contra a lei responder. Gostaria a fazer campanha. Sónia Simón levantou-se cedo para votar. Diz que gostava de ver os jovens moçambicanos a fazer o mesmo que ela para poderem tomar as redes do país. Ainda não eram seis da manhã em Moçambique e as filas para os cidadãos começarem a votar já se faziam sentir. Um total de 13,1 milhões de moçambicanos votam esta terça-feira para escolher o próximo presidente da República, 250 deputados no Parlamento, 10 governadores provinciais e as respectivas assembleias. É que hoje nem dormi direito. Só de saber que hoje é o dia de festa. Eu falava para as minhas figas que vamos lá fazer um bolo porque amanhã é o dia da nossa festa. Eles até me perguntavam mas que festa é essa? Ei, vou exercer o meu direito de voto. Cheguei aqui e cesarei ponto. O que é que te fez chegar mais cedo aqui? Cheguei aqui para vir votar para o nosso país crescer. Foi esta a vontade sim de querer decidir sobre o meu futuro porque é um dever termos junto de gente sempre que nos guia. Então me sinto feliz e bem sempre exercer esse dever. E para que todos pudessem votar o governo declarou feriado nacional. Sim, esta é a oportunidade que temos. Então se a pessoa não vem aqui eu acho que depois perde a oportunidade também de poder opinar sobre tudo que possa acontecer. Temos que tomar a decisão do nosso país. Se as pessoas não vierem votar não tem como reclamar depois se as coisas andarem mal ou andarem bem. o dever é cívico para poder escolher qual é o presidente que ele quer neste nosso Moçambique. Estas são as sextas eleições gerais em Moçambique e contam com quatro candidatos presidenciais. Da parte da Frelimo, Filipe Niusi, o atual presidente, o novo líder da Renamo, Osufo Momade, o líder do MDM, Davi Shimango, e Mário Albino do partido Amuzi. Segundo uma ONG moçambicana, já houve várias tentativas de fraude eleitoral na província de Nambula, a norte e todas elas a favor da Frelimo. A votação vai decorrer em todo o país até às 18 horas locais e para quem ainda não foi votar há quem tenha uma mensagem a passar. Então gostaria de chamar a todo o povo moçambicano, todos os maiores de 18 anos que já licenciaram para virem votar para decidirem o melhor do nosso país. Eu encorajo a todos os jovens e a todo o povo moçambicano para que flua em massa para poder votar e ter uma escolha certa. O ex-presidente moçambicano Joaquim Chichano disse que os moçambicanos devem fazer sentir a sua voz nas eleições votando em consciência. O ex-presidente moçambicano congratulou-se com o facto de a votação ter decorrido de forma ordeira. Assinalou que esse facto demonstra o compromisso dos moçambicanos com a paz. Apelou ainda os candidatos que recorrecem às instituições judiciais em caso de discordância com algum aspecto do processo eleitoral. Cada um tem o direito de recorrer às instituições legalmente constituídas no nosso país para resolver os problemas de diferendo no processo eleitoral. E isso tem que ser feito de uma maneira ordeira e legal. Portanto, apelamos para isso e também queria aproveitar e felicitar o povo moçambicano pelo desenrolar de todo o processo eleitoral onde não tivemos casos de violência política onde estamos a ver que há uma determinação de prosseguirmos pela via da paz e da reconciliação. Um total de 13,1 milhós de eleitores moçambicanos foram chamados a escolher o presidente da República 250 deputados do Parlamento. As sextas eleições gerais de Moçambique contam com quatro candidatos presidenciais o atual presidente da República Felipe Niusi Osufo Momade da Renamo David Simango do MDM e Mario Albino do partido Amusi. As eleições legislativas e provinciais apresentaram-se 26 partidos. No entanto, só os três partidos com assento parlamentar Frelimo, Renamo e MDM concorreram nos 11 círculos eleitorais em todo o território. O candidato presidencial do principal partido da oposição Osufo Momade disse não aceitar resultados eleitorais manipulados. O candidato falava após votar na sua terra natal na ilha de Moçambique. Momade mostrou aos jornalistas dois boletins de voto supostamente apanhados na posse de um membro do governo. O candidato alega que o escrutínio está já a ser adulterado. Este é um processo democrático é um processo de festa a população é que tem o poder e apelar ao meu irmão Nuzi o comandante em chefe das forças de defesa e segurança para que respeite aquilo que é a vontade popular. Se são resultados manipulados nunca podemos acedar. Estamos determinados em fazer qualquer coisa que o povo nos indicar. Eu queria vos apresentar isto aqui isto aqui foi apanhado um cidadão com esses esses boletins de votação. Não é nenhuma democracia isto aqui. É isto que provocou as hostilidades militares no passado e nós queríamos apelar a Fernimo para que não continuasse com esse procedimento porque nunca vamos ter a paz. Recentemente assinamos o acordo de paz e reconciliação mas quando alguém traz no corpo os boletins de voto já não há democracia. Já o candidato à presidência da república pediu às forças de defesa e segurança moçambicanas a pautarem-se pela neutralidade abstendo-se de atos de intimidação. Eu como político estou muito sorridente com muito orgulho e com muita satisfação e digo que afinal de contas valeu a pena ter feito a campanha e valeu a pena esperarmos para os resultados. Pedir também às autoridades dos órgãos eleitorais é uma grande oportunidade para eles e eles devem ter orgulho também de serem moçambicanos e uma das formas deles ter orgulho de serem moçambicanos é criar condições para que essas eleições sejam transparentes livres e justas as nossas forças de defesa e segurança protejam o cidadão e não sejam o autor principal desse processo não haja intimidação porque esse é o momento de festa e quando há festas acontece um pouco de tudo e quando acontece por todo ninguém pode ser injuriado porque está em festa quando estamos em festa é para festejarmos com bom senso com uma boa ideia de que afinal de contas vale a pena haver eleições A tinta indelével no indicador era hoje comum a dezenas de cidadãos que votaram na Embaixada de Moçambique em Lisboa alguns mostravam orgulhosos a prova de que estavam a escolher o destino do país Não vivem atualmente no país que nasceram mas não é por isso que os moçambicanos residentes em Portugal deixam de exercer o seu direito ao voto A Embaixada de Moçambique abriu as portas a todos os eleitores que esta terça-feira vão votar no novo Presidente da República nos deputados do Parlamento e governadores provinciais Ao todo estão registados em Portugal pouco mais de 3 mil moçambicanos e quase 1.900 estão recenseados Estou aqui há bastante tempo mas não deixo tenho cordão umbilical ligado ao meu Moçambique logicamente que isto aqui faz-me bem a mim ao meu ego e a toda a comunidade da diáspora É bom votar porque isto é o direito de cada cidadão então vi exercer o meu voto e vi cada voto conta Segundo o embaixador de Moçambique em Portugal a afluência às urnas está a ser positiva As urnas abriram precisamente às 10 horas Olha, eu já votei e esperamos que o processo corre da melhor forma possível A afluência pelo que se pôde observar no local de votação é encorajadora e esperamos que as pessoas afluam mesmo as urnas para exercer o seu direito de voto Sobre o que vai ser do futuro do país ainda ninguém sabe mas a esperança na mudança continua a ser uma vontade É a altura da viragem ou vamos para um lado ou vamos para o outro penso que realmente estas eleições vão ser bem significativas para a mudança de Moçambique E o futuro que eu desejo mesmo para Moçambique eu desejo muita paz muita paz e muito muito trabalho que haja muito emprego porque nós que estamos aqui na diáspora precisamos de voltar para o nosso país para ajudarmos para contribuirmos então é isso que eu espero para Moçambique Para o cargo de presidente a escolha será entre Filipe Niussi da Frélimo Osufo Maumad da Renamo Davi Simango do MDM e Mário Albino do Amuzi Em Portugal cada partido teve 42 dias para difundir a mensagem que o pode guiar à vitória Ao todo existem 407 mesas de voto no estrangeiro Um ano depois do furacão Leslie as vítimas da região centro de Portugal continuam sem apoio governamental Os prejuízos provocados na região centro pela tempestade Leslie em outubro de 2018 continuam um ano envolvido sem apoio governamental com exceção dos agricultores assumem autarcas e um responsável do setor agrícola Em Montemoro Velho o município contabilizou cerca de um milhão de euros em danos em edifícios e equipamentos municipais e sinalização rodoviária e avançou com fundos próprios para reparações sem que tenha sido ressarcido qualquer valor até à data O Leslie veio para ficar e ainda hoje sofremos com o efeito Leslie claramente causou um transtorno incrível a uma câmara como esta que tinha saído de grandes dificuldades financeiras e que tem um orçamento muito curto e que é tudo pago com o pelo do cão como se costuma dizer e perdoa uma expressão e tudo muito sofrido com um prejuízo desta natureza despender 400 mil euros ou cerca de 400 mil euros do horário municipal nós só pagamos e ainda não recebemos nada estamos à espera acreditamos que sim que venha e depois isto é uma situação que atingiu toda a comunidade a câmara deu a cara e saiu ao terreno e fez a recolha todos os prejuízos que transmitiu à CCDR e ao governo hoje as pessoas procuram-nos a nós porque somos o rosto das pessoas e apetece-me às vezes dizer que não volta a fazer mais dar a cara por estas coisas porque efetivamente hoje quem paga com o facto de as coisas tardarem é a câmara municipal e não quem tem a responsabilidade e quem efetivamente pode ajudar e portanto há muitas entidades que têm os seus espaços fechados à espera desta ajuda daquilo que me é dito é de que efetivamente não havia orçamento porque o frecão não estava previsto em orçamento e portanto naturalmente que era um imprevisto e tudo espera o cabimento orçamental e que tudo porque o governo atual pregoa que é de boas contas como nós aqui na câmara e portanto eu compreendo perfeitamente este argumento sobretudo aquilo que eu digo é que como em tudo neste país nós temos que ter a noção de que temos que ser mais rápidos e mais celos Na agricultura o responsável da cooperativa agrícola de Montemoro Velho admite que os agricultores do Baixo Mondego concretamente os que tinham seguro foram apoiados embora ainda haja quem não tenha a situação resolvida por grande parte dos edifícios armazéns e barricões afetos à atividade não estarem licenciados Armindo Valente critica no entanto que os apoios não tenham abrangido a própria instituição que sofreu prejuízos de 800 mil euros suportados pelo seguro e fundos próprios ainda não totalmente resolvidos Com a passagem do Leslie pelo Baixo Mondego deixou a cooperativa praticamente destruída já tinham ido pelo ar isto tem um custo de cerca de 800 mil euros em boa hora que tínhamos seguro porque se não fosse o seguro que nós tínhamos as cooperativas agrícolas por incrível que pareça estão fora das ajudas governamentais e fora das ajudas da reposição do potencial agrícola Eu não sei como é que isto pode ser possível quando a cooperativa os secadores da cooperativa é que fizeram face à maior parte dos problemas dos pequenos agricultores da região Se não fosse o secador da cooperativa na altura muito mais milho se tinha destruído na área da produção na área dos agricultores as situações funcionaram mais ou menos mas funcionaram No caso da cooperativa aí é que de facto não houve condições para que a cooperativa se pudesse candidatar a qualquer ajuda desse tipo Na Figueira da Foz o município mais afetado com prejuízos na ordem dos 38 milhões de euros a necessidade de fazer face aos danos em equipamentos e edifícios municipais e nos apoios adiantados a associações criou alguns constrangimentos orçamentais e a devastação ainda hoje é visível em zona florestal Há aqui uma questão orçamental que temos tido alguma dificuldade em superar porque na realidade o esforço financeiro foi muito grande foi muito grande fundamentalmente porque nós quisemos apoiar as coletividades quisemos resolver o assunto das escolas com grande urgência e quisemos recuperar os espaços públicos o mais depressa possível portanto isso obrigou um esforço financeiro nós acreditamos que estava encaminhado para nós também termos algum apoio em termos de fundo de emergência municipal mas criou aqui um déficit no orçamento de 2019 mas aquilo que neste momento ainda sente mais que as pessoas têm alguma dificuldade em compreender foi a devastação do espaço verde hoje ainda estamos com o parque carbóreo muito muito devastado quer na zona urbana quer na serra e é esse o grande esforço que estamos a fazer no município do litoral do distrito de Coimbra a tempestade Leslie provocou ainda a queda do então comandante dos bombeiros municipais e coordenador da proteção civil municipal por alegadamente ter abandonado das funções sem o comunicar aos superiores hierárquicos um ano envolvido ainda não foi substituído no cargo Carlos Monteiro diz acreditar que a situação será resolvida a curto prazo e que o futuro comandante poderá ser um oficial do exército entidade que já foi contratada para o dispensar das funções que atualmente ocupa um empresário português de Mogadouro quer apostar na produção de vinhos de qualidade superior no Planalto Mirandês está a desenvolver uma levedura natural específica para o efeito e quer chegar às 500 mil garrafas por ano um empresário de Mogadouro está a decidir em apostar na produção de vinhos de qualidade superior na subregião vinícola do Planalto Mirandês O desafio passa por chegar a uma produção de meio milhão de garrafas nos próximos três anos Ou seja Trás-os-Montes até agora está um bocadinho apagado e a partir de agora já há cerca de dez anos Trás-os-Montes começou a ser falado cada vez mais a nível dos vinhos derivado a grandes vinhos que tem feitos vinhos completamente diferentes por isso está a haver grande aposta aqui em Trás-os-Montes e eu acreditei no Planalto e estou a apostar no Planalto derivado às altitudes é um microclima que tem é um microclima único e tem uma altitude única também é por isso que eu estou a acreditar e a apostar bastante em Trás-os-Montes precisamente no Planalto Uma das ambições deste projeto vinícola em terras transmontanas passa também por desenvolver uma levedura natural específica para a elaboração de néctares diferenciados O que acontece normalmente na indústria enológica é que as fermentações portanto a conversão dos açúcares da uva em álcool acontece porque nós inoculamos com leveduras comerciais já não acontece isso por exemplo com os vinhos caseiros com o vinho fervo por ele próprio e portanto com a flora indígena ou seja com as leveduras autótonos da própria vinha e das próprias uvas O que é que acontece quando inoculamos com leveduras comerciais Os vinhos deixam de ser únicos ou seja é quase como ir ao supermercado escolhemos aquela levedura aquela levedura sabemos que vai dar determinados aromas ou de fruta vermelha ou determinados aromas ou uma determinada composição fisico-química específica àquele vinho e os nossos vinhos tanto podem ser iguais como no Planalto Mirandês como noutra sub-região qualquer se aquela levedura se aquela mesma levedura for utilizada Para além dos vinhos típicos de regiões situadas a uma maior altitude e mais álidas há também uma aposta em vinhos frutados e frescos como o Alvarinho Nós vinificámos pela primeira vez este ano portanto o vinho ainda não está completo ainda está a decorrer a fermentação mas até então parece não estamos bastante satisfeitos com os resultados Nos próximos três anos o desafio do empresário passa por crescer e chegar aos 73 hectares de vinha plantados Neste projeto agrícola já foram investidos 2 milhões de euros nos últimos oito anos O segundo executivo português liderado por António Costa vai integrar 19 ministros além do primeiro ministro Torna-se assim o maior executivo em ministérios dos 21 governos constitucionais nove dias nove dias depois das eleições legislativas e a dois dias do conselho europeu por causa do Brexit o primeiro ministro indigitado apresentou ao presidente da república os nomes do executivo do 22º governo constitucional em equipa que ganha não se mexe e no caso do segundo governo de António Costa foi quase assim há dois novos ministérios e cinco novos ministros dos quais quatro são mulheres Ana Brunhosa deixou o cargo de presidente da comissão de coordenação e desenvolvimento regional do centro para liderar o novo ministério da coesão territorial a ex-secretária de estado da educação Alexandra Leitão sobe a ministra da modernização do estado e administração pública no anterior governo socialista a administração pública estava na esfera do ministério das finanças enquanto a modernização do estado estava alocada à presidência do conselho de ministros já a ex-secretária de estado do turismo Ana Mendes Godinho vai substituir Vieira da Silva no ministério do trabalho solidariedade e segurança social também a ex-secretária de estado do desenvolvimento rural Maria do Céu Albuquerque substitui Capolas Santos na esfera do ministério da agricultura Ana Paula Vitorino deixa o ministério do mar que será agora encabeçado por Ricardo Serrão dos Santos é o governo com maior número de ministérios desde 1976 com 19 ministros e aquele que mais mulheres têm a integrar o executivo num total de 8 Pedro Siza Vieira Augusto Santos Silva Mariana Verde Mariana Verde Silva e Mário Centeno adicionam também os cargos de ministros de estado sendo o Siza Vieira o número 2 do executivo adicionando também a pasta da transição digital como sinal dos tempos o ministério do ambiente de João Pedro Matos Fernandes será no 22º governo o ministério do ambiente e da ação climática António Costa falou de um governo de continuidade que foi reforçado pelo resultado das eleições e a tomada de posse está prevista para a próxima semana Em Portugal a paisagem de vários conselhos do interior da região centro não deixa esquecer a tragédia dos incêndios de outubro de 2017 em causa está a presença de árvores queimadas e inúmeras casas ardidas A paisagem de vários conselhos da região centro não deixa esquecer a tragédia dos incêndios de outubro de 2017 seja porque resistem de pé árvores queimadas seja pelas inúmeras casas ardidas apesar da reconstrução já efetuada Maria da Piedade de 83 anos viu o fogo levar-lhe a casa de dois pisos habitação em cima lagar de azeite e espaço para animais em baixo em Ermida às portas da sede de concelho de Ondela nos dias de hoje a idosa não esconde a satisfação pelo novo lar agora só de um piso construído de raiz é baixinha mas não é nada como a que eu tinha mas estou contente sempre me fizeram ao menos não fico na rua gosto mais porque se quer rasteirinha para eu poder beber para eu mexer-me porque se fosse alta gostava mais de subir as escadas não é? a minha era muito maior e fiquei por dedicada mas graças a Deus sempre fizeram um teto para eu viver mais afastada do centro da aldeia de Ermida vive já na sua casa nova encarnação Marques de 71 anos para começo de conversa encarnação enaltece as alfaces semeadas no estreito canteiro que ladeia o muro da moradia e que partilham o espaço com uma fileira de cedros ainda jovens fica a ideia que a mulher vestida de negro cerrado e com os filhos emigrados longe mais do que esperar que as árvores se desenvolvam para ficar a salvo dos olhares exteriores quer isolar-se no seu novo canto remoendo ainda hoje a tristeza de ter perdido o marido de doença súbita pouco tempo depois dos incêndios de há dois anos eu gosto da minha casa e estou contente com a casa falta-me cá é a minha primeira companhia é só isso que me faz mais tristeza de outra maneira estou bem estou bem a casa é jeitosa é pronto é jeitosinha é redução também já não tenho força nas pernas para subir correu tudo bem mas foi muito longo porque eu estava uma hora de caminho daqui eu vivia na adiça em casa de uma filha minha e eu tinha que ir todos os dias cá para baixo porque a minha vida era aqui tinha cá umas animais que não tinham morrido e tinha que ir para aqui todos os dias a pé uma hora de caminho para baixo outra para cima de Tondela para Tábua no distrito de Coimbra há quem continue sem casa e sem apoio para reconstruir Rosa Pérez habituou-se ao longo de mais de 20 anos a chamar sua a casa onde vivia com o marido e um filho com deficiência até esta ser destruída pelas chamas a habitação é a propriedade do pai de Rosa e a candidatura aos apoios foi rejeitada a reconstrução desta bastava fazer a aceitação da escritura para o nome da filha que neste momento o pai até já enviou esse documento a dizer que aceitava porque fizeram isso a outras pessoas portanto é isso que não se compreende aqui é um caso até de negligência estamos a falar de uma família que até tem um miúdo com problemas que ainda é mais grave passaram uma situação complicada inclusive perderam o carro também num incêndio que também herdeu aqui embaixo portanto é uma negligência mesmo perante uma família ainda por cima numa situação mais débil e noutros casos isso não foi questionado e passou-se acima dos processos e tem que se cumprir a lei é óbvio mas depois tem que se vir ter com as pessoas para saber o que é que precisam e qual é a situação de cada um porque é diferente já a belga Lynn Van Mel descobriu há 21 anos com o marido o melhor sítio do mundo numa zona de fronteira entre Tábua e Oliveira do Hospital mas não escapou ao incêndio que lhe levou a casa de família o casal fugiu à burocracia dos apoios e optou por reconstruir a casa com meios próprios e o dinheiro recebido do seguro a nova moradia vai ganhando forma mesmo se está longe de estar pronta nada que atrapalhe os dois reformados que viveram um ano numa tenda e agora resistem num abrigo construído por Lynn depois de fogo vamos reconstruir a nossa casa nós tinha sorte tinha seguro e pode reconstruir com do nosso gosto outra gente não e fica com ajuda mas agora tem casas muito mal construídas com material que eles não queriam pinga dentro quando chuva a mulher transborda boa disposição e quando lhe perguntam onde vai buscar essa alegria aponta as plantas em redor quando tudo tem uma energia muito baixa o ver é uma flora bonita é o cinzento mas cresce uma flora corrosa que cresce em todo lado e também chupa energia só precisa sol do ar água e é tudo e amigos muito amigos é muito importante os incêndios de outubro de 2017 os maiores de que há memória em Portugal fizeram cerca de 50 mortos e mais de 70 feridos o distrito do porto em portugal registra 12 novos casos de cegos por mês a associação a capo refere a falta de sonorização nos semáforos multibancos e estações de metro e sonham com um apartamento especial para prender tarefas domésticas o distrito do porto registra uma média de 12 novos casos de cegueira por mês isto segundo a associação de cegos e ambliopes de portugal ou a capo apesar de desesperarem com a falta de sonorização em semáforos multibancos estações de metro ou hospitais cegos e pessoas com visão reduzida sonham com uma sala especial para aprender tarefas domésticas a capo tenta preencher essa lacuna mas o caminho é longo até porque há quem tente levantar ainda mais barreiras a cegos como por exemplo nos semáforos há pessoas normovisuais que pedem para se seja desligado o sinal sonoro porque lhes incomoda o barulho para dormirem portanto há sinais sonoros pelos vistos aqui no fundo do Bonfi que estão desligados nas passadeiras isso é muito importante para a pessoa cega porque uma pessoa cega está num sinal não sabe se está vermelho se está verde ou se está laranja e com aquele som sabe que está verde e sabe que pode passar Em dia mundial da Bengala Branca a capo quer dar visibilidade aos obstáculos urbanos que retiram independência a cegos como o Tiago Vidinha levantar dinheiro ou tirar passos do metro é particularmente difícil porque cegos vêm sobretudo com os ouvidos e em ambientes de ruído constante esse seco desaparece As situações de metro deixam de falar à noite porque incomoda as pessoas quer dizer incomoda as pessoas mas nós temos que viajar na mesma há situações em que não nos conseguimos se rascar sozinhos eu por exemplo já fiquei numa estação sozinho porque não tinha ninguém para me carregar o passe fui obrigado a confiar 40 euros na mão de uma pessoa desconhecida fiquei sem carregar-me o passe fiquei sem fatura e não me guio arranjada com a fatura com o meu tribunal depois disso A capo estima que haja 800 cegos associados na cidade do Porto quer que quem nunca tenha posto em causa a própria visão experimente como é viver como um cidadão a quem são vedados alguns dos direitos mais básicos O dia mundial da Bengala Branca faz todo o sentido porque é muito importante porque é a Bengala que nos conduz é com a Bengala que nós andamos nós por exemplo no dia 19 vamos ter o desafio às escuras em que temos aqui muitas pessoas normovisuais que vão vendar os olhos que vão fazer um trajeto aqui com a Bengala vão sentir por 5 minutos ou 10 o papel de uma pessoa cega e depois vamos lá para baixo para a Junta de Bonfim mais uma vez na Junta de Bonfim que é quem nos apoia vamos fazer um arreal para comemorarmos que os nossos ciados e a comunidade que quiser juntar-se a nós o dia da Bengala Branca Há capo alerta também para o aumento de casos de cegueira que acompanha o envelhecimento da população se há cegos de nascença há quem fique também por doença, trauma ou complicações inderentes ao envelhecimento acabar com estas barreiras urbanas é também prevenir problemas do futuro de quem agora pode preferir fingir que não os veja O designer de moda Nuno Gama apresentou na Moda Lisboa uma ascensão do livro O Príncipezinho de Saint-Exupéry Isto é apenas uma encenação do Príncipezinho a coleção vai ser lançada apenas em março porque é outro fator novo é que eu acho que as pessoas hoje em dia não estão para estar à espera seis meses para adquirirem qualquer coisa querem carregar com o dedo no telemóvel e acelerar automaticamente as coisas portanto em março apresentaremos a coleção de verão num se now by now agora isto não é coleção isto é uma encenação que foi feita especificamente para este dia de hoje Então as coisas que apresentou aqui nada estará à venda? Está à venda como peças únicas quem quiser são peças únicas ponto não serão reproduzidas nunca em quantidades Acha que é o que faz sentido hoje em dia? Acho que faz sentido pelo planeta que eu imagino e que eu desejo às gerações futuras acho que é uma responsabilidade minha fazê-lo e dizer eu acho desta maneira e acho que faz sentido através do amor porque eu acho que o amor é a única chave que nós temos para tudo na vida de alguma forma e é um bocadinho com essa esperança de que as pessoas encontrem cada um em si o que é que nos cativa o que é que somos responsáveis porque que idade é que vamos deixar de alguma forma A 47ª edição de São Paulo Fashion Week foi marcada pelo ativismo na passarela A 47ª edição da São Paulo Fashion Week aconteceu no contexto de grandes eventos no maior país da América Latina Incêndios uma economia instável e o controverso presidente Zair Bolsonaro fizeram com que os designers a erguessem cartazes com palavras de ordem Assim, o designer apresentou seus modelos erguendo cartazes com mensagens sobre o impacto positivo na sociedade Calças, cargo e máscaras de marca foram destaques no desfile de Eluz Estar aqui no centro da cidade na abertura também tem muitos significados para essa moda que é mais aberta mais diversa mais democrática você ocupar a cidade a cidade é mais humana nesse sentido esse é o movimento que a cidade de São Paulo está tendo já algumas gestões Foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena às GEMEN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora Até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto